Sou o Jéssico Assis de Souza, competidor em todos os da CR. Devido a pandemia, nós não temos poder para não estar aí. Como eu sou um pai de família, eu tenho que tirar minha renda de algum lugar. Eu estou mexendo com uma doma na fazenda, mas grande parte do dia eu estou ficando em casa. Esse aqui é um dos animais que eu estou mexendo. Vou te mostrar um pouco do meu trabalho. Esse aqui ainda é um animal muito novo, que estou começando a mexer. Mas é só um animal muito bom, da raça crioula. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, all is like an open hide. Eu, Gerson Assis de Souza, estou fazendo minha parte. Para quando nós juntarmos não faltar ninguém. Euzeria, agora eu tenho muito baik né? Vamos lá.